Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, assim demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares na moradeira E quando corre pé descansa E quando corre pé descansa Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas sem mentira Até não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Bendita dor, me deixa em paz Bendita dor, me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora De me tornar feliz Ela joga nas estradas Sem mentira Pra não ter demora Sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz É brilhante É brilhante no corpo É corpo na balada Ela não vibra sem o som Que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa Sorriso e samba Que quando solta seus olhares Na moradeira E quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas Sem mentira Pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Sem expectativa Saturação da vida Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some Quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora De me tornar feliz Ela joga nas estradas Sem mentira Pra não ter demora Sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas É brilhante no corpo a corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa Sorriso e samba Que quando solta seus olhares Na moradeira E quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Ela joga, chega nas estradas Ela joga nas estradas Sem mentira Até não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz